Começou na noite desta quarta-feira a maior festa junina de sorriso, o sétimo Arraiá da São Pedro, que acontece no CTG Recordando os Pagos. A festa começou com uma cerimônia religiosa, já que celebra São Pedro, padroeiro da cidade. Em seguida, no palco principal, os visitantes assistiram a uma série de apresentações culturais que animaram a noite. Milhares de sorrisenses se reuniram para curtir a primeira noite da festa que foi organizada pela equipe da paróquia São Pedro Apóstolo. Barracas com comidas e bebidas típicas de festa junina, tudo favorável para quem gosta da festa mais animada do ano. A festa aqui é maravilhosa, para mim é a melhor festa de sorriso. O que você mais gosta da festa junina? Ah, eu, assim, o espírito de festa junina, as comidas, a presença das famílias, eu acho maravilhoso. Você está caracterizado, a filha... Vem, vem, é. A gente se empolga um pouquinho e coloca uma roupa diferente para presenciar. Tem que entrar no clima. Tem que entrar no clima, exatamente. Para mim é uma festa maravilhosa, né? Tem comida, tem bebida. É uma das melhores festas que tem no ano. Esse clima de festa junina é bacana e todo mundo entra nesse clima, né? Sim. Sim. É, ainda mais que é a festa do padroeiro, né? São Pedro. Então, eu acho que tem tudo a ver com a paróquia e com a comunidade. Outra atração da festa é o show de prêmios com a promoção Ligados na São Pedro, que sorteia um carro zero quilômetro e cinco motos. Quem adquiriu chaves da campanha, as testa nos veículos. As que servirem são as premiadas. Até agora, não houve ganhadores. Hoje à noite, a festa continua. Às 17 horas, acontece a missa em celebração ao dia de São Pedro. Às 18h30, iniciam as apresentações culturais. Às 20h, começa a abertura dos envelopes das chaves. E o encerramento está programado para meia-noite. E o encerramento está programado para meia-noite.